Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 21 do 6, com os fechamentos do dia 20. Eu vou ver se está caindo 2% hoje, perdendo, portanto, lá os 61.500 pontos, que era o nosso suporte, que a gente estava olhando já fazia muito tempo, e chegou perto do limite dos 60.000 para virar 59. 60.766 foi o fechamento, a virada de 60.000 para 59.990 é realmente um suporte forte, vamos ver se ela vai ter força para passar para baixo disso, mas está nitidamente apontado para baixo. A gente tinha aqui uma linhazinha de tendência, miúda, mas tinha, que foi perdida, isso aqui rola também um triangulinho bem pequenininho aqui assim, por extremidades, não é tão forte como por fechamentos, mas ele leva aqui esses 3.500 pontos aqui da metade para baixo aqui na casa dos 58.500 pontos, que se você olhar esse Fibonacci que foi traçado aqui justamente no mais recente com o topo lá antes do dia 18 do 5, ele aponta para os 61,8% nos 58.600 pontos. Então a gente tem tanto um Fibonacci como um triângulo aqui apontando para o mesmo lugar que é 58.500 pontos, o Ibovespa está muito próximo, perdendo aí os 60.000 pontos, está muito próximo de abrir essa projeção até os 58.500. Olhando aqui o Ibovespa Futuro a gente tem uma visão muito parecida, a diferença é que o Ibovespa Futuro tem um pit stop aqui no meio do caminho, um pouquinho mais alto, 60.300, um pouco antes dos 60.000, e lá embaixo a gente tem a projeção nos 58.900, 58.600, portanto, segue na mesma linha de raciocínio, se a gente olhar isso aqui como um triângulo também, a gente vai pegar 3.100 pontos, eu fiz essa conta já algumas vezes, mas nada melhor do que a gente refazer, 59.300, a gente vai ter uma faixa de objetivos abaixo dos 60.000 pontos para o Ibovespa Futuro. Ele está muito próximo, se a gente puxar uma linha de tendência, está praticamente cravada a linha de tendência aqui no Ibovespa Futuro, isso quer dizer que o Ibovespa ainda pode se arrepender desse movimento. O Ibovespa Futuro dá essa brecha para o movimento aqui, mas se ele não se arrepender, se ele continuar caindo, a parada vai ser lá embaixo nos 58.500. O dólar também deixa esse movimento de arrependimento em aberto, porque ele não passa do 3.34, ele chega perto. A máxima do dia 5 vai para 3.35, mas ele termina o dia no 3.33. Embora não tenha leilão de fechamento, ele está aqui um centavinho inteiro, que são, no caso dele, 10 pontos para baixo da resistência, é um número importante. Se ele realmente confirmar o rompimento aqui, a projeção é 3.50. Vamos falar agora dos papéis. Petrobras indo para o Beneléu mesmo, ela que já tinha perdido o 12.86, estava apontada para o 12.12, já na abertura do dia, foi no 12.12, a abertura leilão, já abriu no 12.12, e aí veio terminar o dia no 11.80. Ela que tem agora a projeção para o 11.50, passando para baixo aqui, 11.50. Se ela continuar e fechar abaixo do 11.55, 11.23 são os números de força todos aí da Petrobras. Por enquanto, lá em cima, o 12.66, vai ser a nossa resistência mais forte. Falando agora da Vale, a Vale que fez um sinal contraditório do que ela vinha fazendo, ela montou uma estrelinha da manhã, tudo bem que com volumes mais baixos, mas deu uma queda significativa aqui, 3%, perdendo inclusive o 24.46, dando um sinal falso aqui, essa comprinha aqui foi um sinal falso, e com esse rateio que ela deu, ela já tinha perdido a linha, subiu e perdeu de novo a linha, a gente está com a Vale num sinal de indefinição, não tem sinal de venda por enquanto aqui, a gente vai ter que esperar, porque ela está traiçoeira com volumes mais baixos, então vamos ter que esperar ela fazer alguma outra figura. Falando agora do Banco do Brasil, que foi outra que se esborrachou, estava no limite lá do 27.15, veio para os 26 direto, hoje caindo 4,2%, o suporte mais forte está mais R$1,00 para baixo, nos R$25,00 aqui, nessa mínima do dia 18.05, e se perdeu os R$25,00, o R$22,60 é o que a gente vai enxergar para o Banco do Brasil. O R$27,15 agora obviamente vai ser uma resistência, já está longe do papel, e nem em cima os R$29,00 continuam com uma resistência mais forte de todas. Aqui o Itaú, o Itaú que está dentro de uma área de oscilação do R$35,15 até aqui em cima, do R$36,70, continua dentro dessa mesma área, o Itaú está bem estável aqui, está sem sinal nenhum, está bem definido aqui no meio do caminho. E para encerrar, vamos falar da Ambev, que tentou retomar os R$18,00 hoje, ela não tem uma sinalização forte também do que ela vai fazer, está em linha com a indefinição. A gente pode pegar uma linha de tendência para cá, que agora está nos R$18,80, está bem longe da linha de tendência, e se a gente traçar um canal nela para baixo aqui, também está bem longe da parte de baixo. Se a gente traçar um canal mais para cima, para ela aqui assim, também está longe, seria na casa dos R$17,60, base de baixo do canal, R$18,80, base de cima do canal, ela está no R$18,04 agora, então realmente a Ambev vai ficar também andando um pouquinho de lado. Se a gente tiver uma definição no índice e no dólar, os papéis, as Blue Chips, principalmente devem acompanhá-los para a direção que eles tomarem, principalmente o índice para baixo e o dólar para cima. Agradeço muito a prevenção de todos, e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.